Então galera, nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando como fazer a formatação, o Hard Reset no Blue X8 HD Studio, tá? O que você vai fazer? Você vai pressionar o botão de volume mais e o botão de desligar, os dois juntos. Assim que aparecer o logo da Blue, você solta os dois. Vamos lá. Pressiona. Apareceu isso aqui, pode soltar já. Nenhum comando, você vai descer até o Wipe Data Factor Reset, pressiona o botão de ligar, e vai descer até Yes, Delete All User Data, e pressiona o botão de ligar de novo. Formatou. Desce até Reboot System Now, a terceira opção, e aperta o botão de ligar. Que ele vai reiniciar o telefone e vai inicializar. É isso aí, até o próximo vídeo, valeu!